Vou falar de amor e dizer o que é amor Foi tudo aquilo que Jesus Cristo fez puto por mim E nesse amor não tem a dor Nesse amor só tem valor E tudo aquilo que Jesus nos deu na cruz do cavalo Ter amor, seu sangue, por amor a mim Ter amor, seu sangue, por amor a ti Teu a vida nasceu para nos salvar Me purificou de todos os pecados Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde o Redentor me resgatou Vou viver no amor Teu a vida nasceu para nos salvar Me purificou de todos os pecados Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde o Redentor me resgatou Onde eu vi os meus pecados extinguidos Onde eu vi os meus pecados extinguidos Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Onde o Redentor me resgatou Me resgatou De todos os pecados Me deu a vida Me resgatou